E aí pessoal, beleza? Eu sou o WG Gamer, eu te trago um vídeo. Rapaziada, se liga só, o que que eu fiz com a minha K47? Bom, essa lendária aqui, rapaziada, olha só o que que eu fiz com ela, mano. Botei ela diamante, mano. Olha aqui, que brabo, mano. Minha K47 lendária, mano, em diamante. Olha só, mano, que top que ela ficou, mano. Olha isso. Cara, eu fico muito brabo, mano. Bom, rapaziada, como que eu fiz isso? O jogo atualizou, eu postei um vídeo recentemente falando a respeito dessas novas skins aí pras armas lendárias, armas épicas, né. E só você entrar na sua arma, né, que nem eu montei essa classe pra minha, clicar aqui em camuflagem. Aqui no completão, você pode adicionar a skin de diamante nela. A skin de cristal de éter, rapaziada, infelizmente não pode adicionar, tá vendo? Mas pode pôr damasco nela. Olha o jeito que ela fica com damasco. Ficou meio top, né, rapaziada? Doideira, né? Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Bora botar a ouro agora. Nossa, rapaziada, a ouro ficou bonita, hein. Qual ficou mais bonita? A ouro ou a diamante, hein. Cara, esse ouro tá bonito mesmo, hein. Show. Agora vamos por a platina. Vamos ver. Ah, a platina ficou mais ou menos. A ouro e a diamante tá mais bonita, eu acho. Colocar a diamante aqui novamente. Ah, a diamante sem dúvida, mano. Olha isso. Olha isso, rapaziada. Que top. Mano, ficou muito top. Você pode pôr em qualquer outra arma aí também. E seja... Ó, vou pôr na minha MX9 aqui. Ela é épica, né. Se liga só. Diamante, né. Ela fica toda diamante. A ouro, ó. Ficou uns detalhes bem diferenciados, hein, mano. Ela é uma arma vermelha e ficou bonita. Ó, a platina. E a da masco. Em algumas armas, assim, fica top. Em outras, não. Mas, rapaziada. A K47 ficou muito linda, mano. Se liga só nisso, velho. Gostei muito. Vou gravar uma gameplay aqui só pra jogar aqui com vocês. Vou iniciar um mapinha aqui da hora. Mapinha curto também. Eu vou em Knockdown. Só pra... Pra vocês verem como que essa arma aqui fica em punho. Muito top, rapaziada. Já achou a playzinha aqui rapidão, rapaziada. Vamos parte aí. Vamos ver como que ela ficou em punho, rapaziada. Aqui. É, eu não mostrei a classe pra vocês, rapaziada. Mas, porém, eu abri. Vocês podem tirar um print da classe da minha K47. Podem copiar. E eu gosto muito, mano, dessa K47. Eu acho ela uma arma muito forte. E se liga só nisso, mano. Que top, velho. Olha aqui, mano. Os detalhes. Nossa. Eu achei bonito, hein. Levamos dois ali. Bonito. Cara, a arminha muito forte. Nossa. O cara começou a dar tiro primeiro que eu. E eu consegui matar ele. E era a play, hein, rapaziada. Nossa. Tô deletando, hein. Cara, eu sei jogar muito bem de AK-47, velho. Reloadando. Cova-me. Freem in online. VB recon ready for deployment. Reloading. Hunter killer drone ready for deployment. Friendly shock RC is ready. Hunter killer drone deployed. O cara deve estar chapado ali comigo. Deu uma lagadinha. E eu acabei focando no outro e acabei morrendo. Cara, mano. Ficou muito linda essa AK-47, velho. Em diamante. Ficou mais bonita do que a lendária. Deixa nos comentários, rapaziada. Qual vocês acharam mais bonita? A lendária original mesmo? Ou essa lendária aqui, diamante? O cara deve estar chapado ali. Deixa nos comentários, rapaziada. Qual é mais bonita? Essa diamante aqui ou a lendária aí normal. Cara, gostei muito, mano. Essa diamante achei bem bonita, bem top. Deixa eu ver quantas que eu fiz com ela. Olha isso, mano, na mão. Ele segurando a diamante. Cara, incrível, mano. 20 kills, rapaziada. Da hora. Tinha alguns players. Tanto na minha equipe, tanto na outra equipe. Da outra equipe saiu bastante player. Infelizmente, no multijogador, no emulador, não acha partida por ranked. Então, eu gravo aqui na casual mesmo. Bom, rapaziada, o vídeo é isso daí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Inscreva-se no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo.